Aqui neste ato de totalidade ao presidente Lula em frente à justiça federal. Pessoal, o Paulo deu notícia aqui, eu fui lá conferir na revista Veja, imagina, a revista Veja faz uma enquete para saber se o Lula vai ser presidente ou vai ser preso. Na Veja, o Lula ganhou de 86% da Rua. Imagina, numa revista de esquerda, se o Lula não vai chegar a 100%, o fato do fato. Isso na Veja. Mas isso mostra porque o Lula quer dar essa sentença de punição ao Lula. Ele quer fazer isso para inviabilizar o Lula e ser candidato para a presidenta da República. Nesse caso seria o Lula, o golpe do golpe do golpe. O primeiro golpe foi contra a democracia, tirada de um futuro empréstimo mal, o verdadeiro empréstimo é a Aécio Neves, o senador mais corrupto na história brasileira, com Eduardo Cunha, o deputado federal mais corrupto na história brasileira e o presidente interino, o golpista do presidência brasileira e do presidente, o presidente mais corrupto da história brasileira. Esse é o verdadeiro triplex do alto, e foi exatamente esse triplex que deu o golpe. Depois do golpe da Dilma, que era agora tirar o térmico, mas colocava outro, para continuar fazendo as malditas reformas que ocupou o brasileiro. E o terceiro golpe, que era o golpe do golpe do golpe, era o do outro, para tentar impedir o Lula de ser candidato à presença da República. Agora que ele viu que, na vez, o Lula está ganhando de 86 a 14, é que eles vão endoidar mesmo a cabeça para tentar deixar o Lula ser presidente. Mas o Lula é tão bucante, tão bucante, que ele deu essa sentença, um dia depois da votação da reforma trabalhista, para tentar esconder o mal que precisou fazer com os trabalhadores brasileiros ao fazer reformas que tinham direitos sagrados e escolas. A reforma trabalhista é maldita, porque ela vai fazer com que os trabalhadores tenham a negociação direta com o patrão e coisas que ele já tinha garantido por ele. Na época de desemprego, quase 15 milhões de empregados, vai ter claro que qualquer acordo feito entre trabalhador e patrão só vai fortalecer o patrão. E o Moro, para esconder isso, no dia seguinte, faz essa sentença política em relação ao presidente Lula. Se o Moro quer fazer política, não é aqui na Justiça Federal que ele tem que estar. Ele tem que convidar-se a deputada, senadora, o que ele quiser. Para fazer política, o parlamento. Mas não tem o Tribunal de Justiça, não tem a Justiça Federal. Os próprios juízes ficam constrangidos de ter colega como o Moro. Porque, afinal de contas, eles sabem que o juiz julga nos altos. O juiz não pode fazer peças de ficção política em condenar uma pessoa sem prova. E o próprio Moro diz que eu não consegui prova. E o pior, ele diz que eu não consegui prova é porque o Lula está escondendo a Justiça e é que condenar o Lula, porque o Lula está escondendo a Justiça atual. Quando o juiz fez isso, isso é juiz. Eu tenho certeza que os doutores que estão me ouvindo concordam na sua grande maioria com isso. Porque se os juízes não concordarem com isso, significa que a Justiça está toda. E a gente ainda quer acreditar na Justiça. Por isso, nós estamos pedindo apoio aos juízes, aos embarcadores do Tribunal de Justiça, para que façam uma campanha para retirar o Moro deste caso. Porque o Moro tem lápis, o Moro é tucano, colocou o Aécio Neves, fez a campanha do Aécio Neves e o Aécio Neves, e o Aécio Neves. Vocês lembram? Não é o julgamento do processo do Lula. Se o país sério já tinha sido retirado esse juiz, nesse caso do Lula, eu tenho certeza que o Lula vai ganhar a Justiça, como o visoreiro do PT ganhou, que não tinha prova, e o Lula vai ser eleito com o presidente do Brasil para voltar a governar os pobres, para acabar com a reforma da Bahia, para não permitir a reforma da Previdência, para voltar com os programas sociais e voltar o Brasil crescer e desenvolver, para acabar com o ódio, que o Moro e a Rede Globo estão julgando a sociedade brasileira. Brasileiro não é para brigar com o Brasileiro, Brasileiro não é para brigar com o Brasileiro. Essa política de ódio, da Moro e do Moro, tem levado o Brasil ao caos, tem levado o Brasil, que nunca foi dividido, a se dividir agora, por causa dessa política arbitrária e dessa justiça injusta do Moro. Eu queria lembrar alguns casos de demática que não andaram aqui em liberais e não andaram no Brasil. A justiça julgou e condenou a mais de 50 anos de cadeia os assassinos dos fiscais de Unaí. Mas eles estão soltos até hoje porque recorrem em liberdade. Isso sim é um absurdo, que devia estar resolvido. Os assassinos de Ferebro, que mataram trabalhadores rurais, também foram condenados e estão soltos com os que fez um churro. Aqui em Minas, o Azereiro foi julgado e condenado há mais de 20 anos de cadeia e o Azereiro não vai preso. Não se faz justiça no caso do Nessalão do Azereiro, pois conhece. No caso da cocaína, que está aqui representada, o Ducano tomou conta da cocaína. Não se viu absolutamente nada e não se atuou, caso ele pôr o cheiro de cocaína e o morro exibiu o morro. Isso desmonariza a justiça brasileira. E quando você desmonariza a justiça, é ruim para a própria justiça, é ruim para o povo. Então, pessoal, nós não podemos permitir que isso aconteça de forma alguma. Nós temos que exigir que se faça realmente justiça no Brasil. Se alguém puxou ali, se viu que puxasse uma palavra enorme, eu acho que exemplifica isso. Moro indecente. Lula é inocente. Vamos lá? Moro indecente. Lula é inocente. Moro indecente. Lula é inocente. Eles têm que operar. Vocês estão na luta, devem parar com o outro. Para o que é 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 o que é.